Boa tarde meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Meus amigos, minhas amigas, senhoras, senhoras, garotos, garotas Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da formação Vamos rodar a vinheta, já voltamos em seguida Pessoal, é o seguinte Eu vou deixar do lado aí Um comentário Em um dos nossos vídeos, né? Onde O senhor Noelson Noelson Pinto Ele fez a seguinte pergunta Ele até errou aqui na hora de digitar, né? Bom dia Paulo, obrigado Por compartilhar esse conhecimento Gostaria que você me desse uma dica Eu construí Com o bloco O bloco, né? De 14 por 19 por 39 E quero construir a parte de cima Só que o bloco cerâmico na minha cidade Ele mede 9 por 19 por 19 Sendo que meus pilares São 14 de largura Não vai ficar uma estética feia O que você me fala Obrigado Bom Esse bloco que ele menciona Que é o 14 Por 19 por 39 Beleza? Então segundo aí o senhor Noelson Ele construiu a parte de baixo Ele construiu a parte de baixo E os pilares são de 14 É isso mesmo, né? Vamos lá Os pilares São de 14 Na verdade são colunas, né? De largura Não vai ficar uma estética feia Bom Até onde eu entendi Se você tem um bloco que é 14 As suas colunas Elas ficaram 14 por quê? Porque ela acabou acompanhando aqui o seu O seu bloco Se você notar aqui Essa é a minha coluna Mostra pra gente Fazendo favor Ela tem Ela dá 11,5 Tá? De uma ponta do estribo na outra Ou seja Toda essa parte aqui A parte externa A parte externa Ela dá 11,5 No caso do bloco de 14 Mostra pra gente Nós temos 14 Então 14 Menos 11,5 Vai dar 2,5 de sobra, né? Então o que acontece? Vamos lá 11,5 Então sobraria Isso aqui pra concretar Tá vendo? Então essa seria a camada de concreto Então pra você fazer esse procedimento aqui Eu também não sei como é que você fez essa coluna Mas nesse caso o estribo tem que ser menor Só pra constar, tá? Talvez não seja a pergunta dele Mas só pra constar Então só pra reforçar aqui Todo o material A largura Quando você fizer a coluna Você deve deixar no mínimo No mínimo Dois centímetros e meio Tá? De espaço pra esse concreto preencher aqui Se você puder deixar mais, melhor Ou seja Você tem que reduzir os estribos Pra quê? Pra que essa coluna Quando você concretar ela com a ferragem Ela fica com o espaço bem Bem preenchido com o concreto Beleza? Bom Só que ele mencionou que na parte superior Ele vai Construir com esse tijolo cerâmico Tá? Que as medidas são as seguintes Mostra pra gente Fazendo um favor, minha querida Ela dá nove Certo? Olha lá, nove Por dezenove Que é a altura aqui Às vezes ela dá dezoito e meio Dezoito e meia Dezoito e meia Dezoito e meia Dezoito e meia Entendeu? Pra você construir em cima Não vai ficar feio Por quê? Se vocês notarem aqui Olha lá Aqui foi feito com esse material aqui O mesmo material que você vai fazer em cima A minha ferragem Ela foi feita Não proporcional Né? A essa largura Por que ela tem um e meio? Pra que eu tenha um espaço Mostra pra gente Aqui eu tenho dezenove Tá? Dezenove Vamos lá Dezenove menos onze e meio Vamos lá Onze e meio Oito e meio Oito e meio É É isso mesmo Vamos lá Tô meio cansado agora Não dá pra fazer conta não Vamos lá Pra gente entender aqui Eu gosto de fazer as coisas Porque eu gosto de De explicar Pra que as pessoas possam entender Né? Pra gente chegar aí Numa conclusão Onde você assistiu o vídeo E você entendeu Só achar a calculadora aqui Pra gente poder fazer os cálculos aí Não precisa cortar não Viu? Isso acontece É em cima Você fecha tudo É, vamos ver Fecha tudo, né? Ela aparece Fechou? Não achei não Vamos ver aqui Não precisa cortar não Achei Vamos lá Dezenove Que é o quê? Que é a largura do meu tijolo Tá? Menos onze e meio Que é o quê? Que é a largura da minha coluna Um estribo no canto da outra Menos onze vírgula cinco Tá? Vai me sobrar sete centímetros e meio Pra quê? Pra eu preencher de concreto Como ela vai trabalhar no meio da parede Conforme tá aqui Mostra pra gente Então eu vou pegar esses sete centímetros É, esse Esse sete e meio Né? E vou dividir por dois Eu tenho ali Eu tenho ali três pontos e setenta e cinco Tá? De centímetro Eu mencionei que no mínimo dois e meio Né? Pra quê? Pro concreto Preenchei aqui Então com esses três centímetros Ponto setenta e cinco Né? Que vai sobrar De cada lado O que acontece? Deixa eu conferir certinho Pessoal Pra gente poder não Vou falar besteira aí, né? Então eu tenho lá Dezenove Beleza? Dezenove que é a largura do tijolo Menos onze vírgula cinco Né? Me sobra sete e meio Beleza? Eu divido por dois Dá três pontos e setenta e cinco Que é o quê? Que é o espaço que eu tenho Mostra pra gente aqui Vamos lá Três Ponto sete Três pontos e sete Né? Olha lá Seria mais ou menos isso aqui do tijolo, pessoal Olha lá Exatamente Então eu vou ter esse espaço aqui Pra entrar minha ferragem Exatamente aqui no meio Aqui Aqui Então me sobra esse espaço aqui Esse espaço aqui Pra concretar É o que está aqui Mostra pra gente Ou seja A minha ferragem Ela trabalhou no meio da parede E eu tenho esse espaço Que foi concretado Preenchido Beleza? E não vai ficar feio Por quê? Porque esses pilares Essas colunas Vão ficar embutidas Beleza? Então assim Não tem assim Por onde fugir Você também não pode fazer Um estribo maior Porque acredito eu Que você Como você mencionou aí No comentário Né? Você construiu de baixo Né? Então ele veio com o padrão só Geralmente Quando construímos A parte de baixo Com o custo do sobrado É mantido um padrão Tá? Desde o primeiro pavimento Até os demais Você não pode alterar Até por questão de norma Balanceamento Certo? Isso aí é cálculo de engenharia Então se você começar Com um pilar Ele tem que seguir até o final Você não pode reduzir ele em cima Nem aumentar ele Então é mais fácil Você manter Uma medida maior em baixo E reduzir em cima Mas o correto É você manter um padrão só Então no seu caso Não há problema algum Né? Como você mencionou Você construiu com o bloco em baixo Como eu tenho o vídeo no canal Eu acho que você assistiu Foi até esse vídeo Que eu mencionei Né? Qual material devemos utilizar aí Pra fazer nas partes de cima Né? O sobrado Então eu recomendei Tijolo cerâmico Tá certo? Então é uma boa pedida Então você mantém esse padrão Tá? Você pode utilizar No caso Você vai trabalhar Com ele deitado Né? Então tem esse detalhe Então se você for trabalhar Com ele deitado Igual está aqui Beleza Agora se você for trabalhar Com ele em pé Aí você não tem condição alguma Tá certo? Mas eu recomendo Você trabalhar com ele deitado Além de você ter uma parede Mais larga Tá? Você vai manter aí A sua coluna No mesmo padrão Tá bom? Então eu acho que Sua pergunta foi respondida E espero também que sirva Pra tirar algumas dúvidas aí Né? De quem realmente Está precisando Tirar dúvidas aqui no YouTube Principalmente aqui no canal Speedioinformática Vai aparecer do lado direito aí O nome da playlist Onde eu tenho todos os vídeos Que é A construção da casa do Paulo Pedreiro Então aqui você vai acompanhar Os vídeos desde o início Da fundação da construção Tá? Estou no mundo de arrimo ainda Mas assim que for possível Faremos outros vídeos Quando nós terminarmos Essa parte Onde vai ser a parte Da nossa casa Sobrada Vai ter muita dica bacana Pra vocês aí Tá bom? E pra você que acompanha o canal Pra você que já está com o Paulo Pedreiro Faz um bom tempo Eu tenho escrito aqui Que faz mais de oito anos Que está comigo Tem escrito do começo Tá? Então pra você eu parabenizo Aí você está me seguindo Me acompanhando É muito importante Eu recebo muitas mensagens De pessoas que me parabenizam Pelo trabalho E que estão muito grata Pelo que eu faço Pelo que eu ofereço Pessoal Eu faço isso Pra que eu possa ajudar Você que precisa Como eu também Sou uma pessoa Que me considero um aprendiz Tá? Porque ninguém já nasce pronto A gente aprende A gente vai morrer sem saber tudo E por essa razão Mantenha sempre a humildade Tá certo? Se você não sabe fazer Procura aprender Porque eu sempre falo Só não aprende quem não quer Tá? Nada é impossível Pra quem quer alcançar Tá? Os seus objetivos Beleza? Então O canal aqui É pra que você possa acompanhar Pra que você possa aprender Tá? E com certeza Se você precisar Qualquer apoio Qualquer Qualquer Suporte Em relação Que você assistiu E de repente Você tem dúvida Pode entrar em contato comigo Que é assim que for possível Só lembrando, tá pessoal Final de semana Eu não atendo o telefone Viu? Segunda, sábado Até o meio-dia Às vezes sábado Eu não atendo Mas segunda, sexta-feira É o meu compromisso Na parte da manhã Na parte da tarde Você pode ter Você mandou mensagem Se eu não responder hoje Amanhã eu respondo aí Tá bom? Comigo aqui o compromisso Ele é sério Eu levo isso no pé da letra Beleza? Fui um abraço E não se esqueça Mantenha a inscrição Ativa o sininho Viu? Pra você não perder Vídeos diários Que são colocados aqui No diário da obra Que é canal Speedwork Formático Valeu gente Fui um abraço E até os nossos Próximos vídeos Tchau, tchau